Olha a corruíra, também conhecida por Garrincha, canta demais, uma máquina do canto, dei sorte, hein? Que espetáculo, sertão da Bahia, caiu fora, vamos ver se a gente grava mais um pouco. Prontamos várias árvores aqui, estamos dando comida aos pássaros e eles estão voltando, hein? Vou mostrar pra vocês como é que está isso aqui. Isso aqui é um pé de coité, com a seca ele perdeu todas as folhas. Agora que choveu, olha como é que o bicho está. Um dia vai estar com cada tamanho de cabaça, e as cabaças a gente faz comedores para os passarinhos. Cabaça altamente resistente. O rira foi embora. Cadê a acerola, olha? Abelhona. Rapazinho do velho, olha. Vou tentar filmar ele hoje. O rira está aí. O rira está ali, olha. O rira está ali, olha. Está ali dentro. Olha lá, caçando comida. Ele é um pé de pau brasil. Valeu.